Em um recanto remoto do nosso planeta, onde os sons da vida selvagem compõem uma melodia única, repousa a majestosa selva amazônica. Um tesouro natural escondido nas entranhas da América do Sul. Neste reino verdejante, cobrindo quase 7 milhões de quilômetros quadrados, a vida está presente em cada centímetro. 400 bilhões de árvores e mais de 30 milhões de espécies de animais. Essa imensidão faz da Amazônia a maior floresta tropical contínua do mundo. Um imenso santuário de vida exuberante, onde o rugido da onça pintada se entrelaça em harmonia com o canto das aves e o zumbido dos insetos. É um ecossistema onde cada ser vivo tem o seu papel. Em um equilíbrio ancestral que desafia a compreensão humana. Definido o clima por aqui. Nas entranhas da floresta, a umidade é mais do que um mero detalhe meteorológico. É a própria essência da vida. Vaporação e chuvas. Um ciclo de vida fascinante que sustenta a riqueza incomparável desse lugar. No coração dessa exuberante floresta, reside um quarto de toda a biodiversidade do planeta. Centenas de bilhões de árvores e milhões de espécies animais diferentes enfeitam o docel da Amazônia. Abrigando uma miríade de plantas, animais e micro-organismos, muitos dos quais ainda desconhecidos pela ciência. Aqui, erguem-se árvores ancestrais que testemunharam séculos de história natural. Muitas dessas árvores são verdadeiras gigantes, alcançando alturas vertiginosas que parecem tocar o céu. Algumas das espécies mais conhecidas, como a seringueira e a castanheira, podem viver por séculos. Acumulando anéis de crescimento que contam a história do ambiente em que cresceram. Nesse ambiente vistoso, onde o tempo parece desacelerar e a vida segue seu ritmo próprio, encontramos a preguiça. Um dos ícones mais emblemáticos e fascinantes desse ecossistema. Com seu semblante sereno e seu jeito contemplativo, a preguiça personifica a tranquilidade e a adaptação perfeita ao ambiente florestal. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Com passadas calculadas e silenciosas, ela se aproxima de sua presa. Extremamente confiante em sua destreza e astúcia. Seu instinto afiado e sua paciência implacável são armas letais. Garantindo o sucesso de suas investidas na busca por alimento. Apesar de sua reputação como caçadora solitária, a onça-pintada também é uma mãe dedicada. Ela cuida com o zelo de seus filhotes, ensinando-lhes os segredos da sobrevivência na selva. E os protegendo com ferocidade contra qualquer ameaça. Sob o olhar amoroso da mãe, os filhotes aprendem a arte da caça. E a importância de respeitar a implacabilidade dessa natureza feroz. Durante os meses de novembro a março, as chuvas diárias ficam cada vez mais intensas e frequentes. Os rios transbordam e as águas fluem, como veias pulsantes através da floresta. Procurando alimento e abrigo ao longo das margens dos rios e lagos. Com sua aparência dócil e comportamento sereno, ela é uma personificação da harmonia e da tranquilidade que caracterizam os ambientes aquáticos onde habita. A capivara parece um cruzamento entre um roedor e um pequeno hipopótamo. E queria muito que Jassi a transformasse numa estrela para viver ao seu lado. Apesar de a tribo alertar Nayak que ela deixaria de ser índia, em vez de transformá-la em uma estrela, como fazia com as outras índias, transformou-a em uma estrela em uma estrela. Suas folhas podem atingir até dois metros de diâmetro. É um mundo onde a vida demonstra toda a sua força. Desde as criaturas minúsculas e delicadas, até os gigantes das profundezas. É neste reino aquático que as piranhas...